Muito boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas. Hoje é terça-feira, 2 de março de 2021. São 15 horas, hora do Pão das Três, hora de compartilhar a Palavra de Deus, do alimento espiritual imprescindível, necessário ao nosso coração. Então, graças a Deus por esta tarde, por estarmos reunidos, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, num só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, o qual é sobre todos, por todos e em todos, um só rebanho. Povo de Deus, bem-vindos irmãos, bem-vindos irmãos da vila, irmãos de outras igrejas locais, amigos, familiares, colegas, todos são bem-vindos para a glória de Deus. Esperamos que este culto, em primeiro lugar, seja para a glória de Deus, seja para a exaltação do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Filho de Deus Pai, que veio ao nosso encontro para nos salvar. Esperamos também que mais esta edição do Pão das Três seja para a nossa edificação, que sejamos alimentados, nutridos com a Palavra de Deus, de modo que a nossa fé se fortaleça no Senhor, que sejamos imagem e semelhança de Cristo Jesus, a nova criação que somos, em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos orar, dedicando a Deus este culto, pedindo a bênção do Senhor sobre mais esta edição do Pão das Três, como sempre fazemos, pastor Isaé, o pastor Júnior, nosso colegiado, sempre entrega, em oração, tudo o que fazemos, seja o Pão das Três, sejam os cultos a partir do templo, nossas reuniões de liderança, tudo precedido por oração, envolto em oração. Vamos orar, portanto, pedindo que Deus nos abençoe? Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos por mais um culto que podemos prestar a Ti. Fazemos em nome de Jesus, fazemos na autoridade que há no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Mediador. Em nome de Jesus, queremos te agradar com este culto, Queremos que este culto lhe seja prazeroso e também edificante aos nossos corações. Que haja conhecimento, que haja crescimento, amadurecimento da nossa fé, fortalecimento espiritual para todos nós. Se porventura houver alguém que tenha contato com esta edição do Pão das Três, com tudo que a nossa igreja faz, com tudo que realizamos, que ainda não conhece a Cristo Jesus, que seja momento oportuno para que a pessoa entregue a vida ao Salvador Jesus Cristo, abandonando as trevas, abandonando o pecado. Quanto a nós, Senhor, Teu povo, pedimos que o Senhor nos abençoe, que tenha misericórdia de nós, e que este culto seja pra glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O hino 67 do nosso cantor cristão, Cristo exaltado, exentronizado, à destra do bom Deus, como o Rei eterno, Cristo há nos céus. Ele é rei da glória, que a Satã venceu. Feita a tal vitória, Deus o recebeu. E a vitória está feita, está consumada. Cristo Jesus venceu a morte, venceu as trevas, venceu o mal, venceu a Satanás, venceu todo o pecado por nós praticado. Bendito e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, seja o Senhor Jesus. Pensando nestas coisas, vamos cantar louvando e exaltando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cantemos. Hino 67 do nosso cantor cristão, Cristo exaltado. Hino 67 do nosso cantor cristão, Encentralizado a destra do bom Deus, como o Rei eterno, Cristo há nos céus. Eterrita glória, que a Satã venceu. Feita a tal vitória, Deus o recebeu. Pela Sua graça, pelo Seu amor, seja o nome a Cristo, o amor de Alô. Veio resgatar-nos pela Sua cruz, quer apresentar-nos sem celeste luz. Pela Sua morte, pelo Seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela Sua graça, veio o Seu amor, seja o nome a Cristo, seja o nome a Cristo, o amor de Alô. Mas o Seu serviço continua a mim, poderá valermos entretanto aqui. Por nós, por nós, por nós, por nós voltando, como o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela Sua graça, Pela Sua graça, Pela Sua graça, Pela Sua graça, que letra confortante, que nos traz paz, segurança, conforto. Mas a morte de Jesus Cristo, Seu sacrifício vicário, expiatório, não somente nos garante contra o inimigo, sobretudo, a morte, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós, nos garante, sobretudo, a priori, diante de Deus. Por nós advogando, com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará, não somente contra o mal, mas sobretudo, diante de Deus. Que maravilha, que bênção, que amplitude a obra vicária, expiatória, de Cristo Jesus. Venceu o diabo, venceu as trevas, mas sobretudo, nos reconciliou com Deus, nosso Pai. Bendito e exaltado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Como é maravilhoso, como é bom, cultuar a Cristo, exaltar Seu nome, louvar a Deus Pai, por Cristo Jesus, nosso Salvador. Como é bom pregar o Evangelho, falar das maravilhas silenciais, do tesouro eterno. Graças a Deus. Graças a Deus, porque o Pão das Três é para isso. É para compartilhar a palavra, é para repartir o alimento espiritual, é para preservar e valorizar a bendita Palavra de Deus no mais alto lugar do nosso coração. Pensando nisto, vamos ler a palavra no Evangelho segundo João, João capítulo 13, do versículo 21 ao versículo 30. João capítulo 13, do versículo 21 ao versículo 30. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, Na verdade, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então, Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, É aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E, após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faz-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E, tendo Judas tomado o bocado, saiu logo. E era já noite. E era noite. O que estava para acontecer, nada tinha a ver com a luz. Nada tinha a ver com o dia. O que estava para acontecer deveria ser feito às escuras, envolto em trevas. O traidor seguiu o caminho da escuridão. É muito comum ouvirmos pessoas dizerem eu sou da noite. Dando aí a conotação de que durante a noite é possível realizar coisas que não caem bem durante o dia. Imaginemos o que acontece à noite numa cidade como São Paulo. A cena que nós vemos agora teve a ver com Jerusalém. Mas, podemos imaginar o que acontece à noite numa cidade como São Paulo ou outras grandes cidades brasileiras no mundo inteiro. O que acontece durante a noite? O maligno se vale da noite para levar pessoas à destruição. Ele o faz durante o dia também. Mas, queremos destacar esta questão envolvendo a noite. Sim, o maligno veio para roubar, matar e destruir. E, durante a noite, muitas pessoas são levadas pelo maligno à destruição. E foi assim com Judas Iscariotes. Um versículo que eu quero citar aqui para vocês, vamos citar alguns harmonizando com o texto que lemos há pouco, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. 1 Tessalonicenses 5, 7 e era noite. Embora o sentido primário do texto, do texto João 13, 30, embora o sentido primário seja o período do dia em que se deu a traição, foi durante a noite, não podemos deixar de harmonizar o contexto com muitas outras partes da escritura. Há quem diga, inclusive, que o apóstolo João, que estava presente no momento em que tudo aconteceu, no momento em que Judas se retirou da mesa em que estava sendo ali instituída a ceia do Senhor, há quem diga que o propósito do autor de destacar que era noite, se conecta com o pensamento joanino, o pensamento do próprio João, da sua dualidade, em que ele coloca o texto, a sua teologia, perdão, fazendo aí o dualismo entre dia e noite, luz e trevas. Então, há quem diga que ele não deixou aqui sem intenção, fez questão de mencionar que era a noite, que era durante a escuridão, durante as trevas. A noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Aí o apóstolo Paulo em Romanos 13 e 12. Para o povo de Deus, a noite é passada. Foi durante a noite que o povo de Israel foi ali perto do Egito, da escravidão do Egito, deixando para trás aquela noite, deixando para trás toda a escravidão. para o povo de Deus, portanto, a noite é passada, não temos nada a ver com as trevas. Não somos da noite, nós não somos da noite, como dizem alguns ou muitos, infelizmente. Nossas obras são feitas às claras, obras envoltas pela luz do Senhor, a luz esplendente que resplandeceu sobre nós e as trevas foram dissipadas. Um outro texto, este também de João, não há doze horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. É este mesmo evangelho, João, capítulo 11, versículos 9 e 10, palavras de Jesus registradas pelo apóstolo João. Judas Iscariotes preferiu a noite ao dia. Não foi de uma hora para a outra que o processo se deu. Ele teve a própria luz, a luz em pessoa, em essência, à disposição por três longos anos. Mas, Judas Iscariotes deixou a escuridão aninhar em seu coração, culminando com traição e suicídio. E era noite, e era noite, estava escuro, era a hora das trevas, era a hora do diabo. Para os crentes, à noite é tempo de descanso. Há quem trabalha à noite, é verdade, há quem tem aí o torno da noite, mas trabalha dignamente, trabalha para obter o sustento que Deus dá. Mas, de uma maneira geral, para o povo de Deus, à noite é tempo de descanso. Para os que podem, tempo de comunhão com Deus, tempo de vigília, tempo de devocional, tempo de oração. Olha que coisa bonita, que coisa prazerosa, mais bíblica impossível, passar um tempo da madrugada orando, um tempo da madrugada lendo a palavra de Deus, citando os nomes a Deus, de irmãos, de familiares, dos que precisam de salvação, orando pelas autoridades, orando pela igreja, orando pelo reino de Deus, orando pelos pastores, pelos líderes, orando pelos filhos, pelos pais, ouvindo a voz do Espírito, através da leitura da palavra, abrindo o coração, deixando o coração, a disposição do Espírito Santo, para o crente, para o povo de Deus, a noite é pra isso, a alta madrugada é pra isso, se falarmos que nós somos da noite, nós somos da noite pra Deus, nós vivemos para Deus, balada, festas, sem vergonha, despudoradas, más companhias, bebidas, imoralidade sexual, estas coisas, são para os que pertencem à noite, para os que são ligados à noite, será que o que falamos à noite, pode ser dito durante o dia, às claras, será que o que assistimos à noite, vale também para o dia? Uma pequena fofoca, às escuras, pode se tornar num furacão destruidor, ou num incêndio incontrolável, o maligno, ele quer nos levar para a noite, mas nós somos do dia, portanto, não vamos facilitar para ele, Judas facilitou, Judas deu lugar, Judas aninhou as trevas no coração, e o maligno o levou para a noite, o levou para a noite, o levou para a destruição, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas, olha que texto mais literal, mais aplicável, impossível, nós não somos da noite, nem das trevas, 1 Tessalonicenses 5, 5, Judas era da noite, Judas era da noite, era da escuridão, compactuou com a obra das trevas, deu lugar para o diabo, deu lugar para os pensamentos mais primitivos, mais do fígado, do intestino, ele deu lugar para o mal, e o mal deu vazão durante a noite, embora todos nós saibamos que a noite tenha sido criada por Deus, com o propósito santo, com o propósito divinamente, perfeitamente definido, sabemos que a noite foi corrompida pelo mal, pelo diabo e pelos ímpios, quanta coisa ruim acontece durante a noite, eu estou lembrando agora, exatamente neste momento, daquele texto em relação a Sodoma e Gomorra, quando os anjos do Senhor chegam na cidade durante a noite, e as pessoas daquela cidade queriam praticar as coisas mais horrorosas, mais asquerosas, pavorosas, com os enviados do Senhor, sabemos o final de Sodoma e Gomorra, e era noite, e Judas saiu à noite, e nós pensamos aqui na noite, com duas conotações, a conotação propriamente do período noturno, em que coisas muito ruins acontecem, e que por outro lado, o povo de Deus pode se valer deste período para buscar a luz, para buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo, e por outro lado, também a conotação de trevas mesmo, de escuridão, de cegueira espiritual, e era noite, e João registrou no versículo 30 do capítulo 13, e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e nós sabemos para que, para o que ele saiu, e era já noite, para concluir o texto bíblico, que também me veio à mente durante a preparação da mensagem, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, Apocalipse 21 e 25, uma referência à Nova Jerusalém, porque ali não haverá noite, também sabemos que o mar não existirá, o mar, ele também tem esta conotação de caos, de escuridão, de perigo à vista, o naufrágio, as criaturas apavorantes, e a Bíblia nos diz que o mar já não existirá, e aqui está dizendo que não haverá noite, nós não somos da noite, enquanto pudermos, vamos aproveitar o dia, vamos aproveitar a luz, vamos fazer as obras as claras, tudo que fazemos pode passar pelo escrutínio da luz do Senhor, o que assistimos à noite podemos assistir durante o dia, o que falamos à noite às escuras podemos falar às claras, não vamos deixar as trevas aninharem em nosso coração, mágoa, rancor, inveja, imoralidade sexual, ciúmes, mentira, ganância, avareza, será que essas coisas todas não permearam o coração daquele apóstolo, entre aspas, de Jesus chamado Judas Iscariotes, a ponto de culminar com traição e suicídio? Não vamos deixar o mal alinhar em nosso coração. Ontem, o pastor Júnior no Pão das Três falou para nós guardarmos o nosso coração, ele falou em nome de Deus, ele falou usando a palavra de Deus e nós ratificamos isto, vamos guardar o coração para o dia, para a luz e enquanto a noite, porque a noite ainda existe, um dia ela não existirá, mas ela ainda é uma realidade, vamos aproveitar a noite para a glória de Deus, para descanso, para cantar, para louvar, orar, para buscar o Senhor, para fazer uma vigília, uma devocional, vamos aproveitar o tempo todo, remindo o tempo porque realmente os dias são maus e era noite, mas nós não somos da noite, nós somos do dia, nós somos da luz, que Deus nos abençoe, que a palavra dele tenha primazia, tenha lugar no coração de cada um de vocês, no meu coração, no coração do povo de Deus, sabe por quê? Porque nós não somos da noite, Deus nos abençoe. Vamos para o nosso momento de oração, temos muitos motivos para agradecer a Deus e também para pedir gratidão, sempre agradecendo a Deus pelo que ele tem feito por nós, podemos destacar a provisão, Deus tem provido tudo aquilo que necessitamos e muito mais, Deus tem provido todo tipo de recurso necessário, importante para a nossa vida, seja do ponto de vista espiritual, do ponto de vista relacional, físico, material, financeiro, bendito, portanto, seja o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus também pela proteção, proteção espiritual, Deus tem nos guardado, ele nos livrou das trevas, da escuridão, Deus nos livrou das garras, do maligno, que queria nos arrastar para a noite, para o mal, Deus nos livrou, ele pisou na cabeça da serpente, ele nos amou até o fim, graças a Deus, também pela proteção no dia a dia, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos guardado dos homens violentos, tem nos guardado de males, de pestes, graças a Deus por isso, por falar em peste, por falar em males, em vírus, graças a Deus, porque há irmãos de nossa igreja sendo vacinados, então a vacina com o recurso que Deus tem nos dado, disponibilizado, infelizmente ainda não a todos, mas a alguns, e sabemos que os mais velhos, idosos, a turma aí da casa dos 80, dos 90, já tem recebido a vacina, graças a Deus, recurso que Deus tem nos dado, e vamos orar para que todos, na medida do possível, dentro das possibilidades, sejam alcançados aí por esta benção de Deus, que é a vacina contra a Covid, ou pelo menos para minimizar, mitigar aí o impacto da Covid-19, graças a Deus, pelos idosos da nossa igreja, que tem recebido a primeira, alguns até já a segunda dose da vacina. Pedidos de oração a muitos, atenção, quero destacar em primeiro lugar aqui no pedido de oração, o pastor Adiel, nosso parceiro de missões junto aos povos ribeirinhos da região amazônica, no estado do Amazonas propriamente dito. Pastor Adiel pede oração pela obra missionária e também por sua cirurgia. Nós sabemos que ele está há mais de um ano, acredito que há mais de um ano, seguramente, aguardando uma cirurgia no joelho e os exames que estavam faltando para que esta cirurgia acontecesse estão sendo encaminhados e parece que a cirurgia será uma realidade bem próxima. Então, vamos orar pelo trabalho missionário que a nossa igreja apoia, o projeto Missões junto aos ribeirinhos da região amazônica com o Pastor Adiel é um dos projetos que a nossa igreja tem convênio, o Pastor Adiel ele é conveniado na nossa igreja, recebe aí, portanto, apoio espiritual, apoio financeiro, nossa atenção missionária com o Pastor Adiel e vamos orar pela saúde dele também. Vamos orar pelos enfermos. temos alguns pedidos aqui, Ana Lúcia, sobrinha da irmã Ruth, irmã Ruth Lopes, Ana Lúcia, irmã do Diniel, irmã da Patrícia, ambas aí de luto, irmã Ruth também de luto, família enlutada, mas com o agravante aí que a Ana Lúcia está com Covid, o Diniel morreu devido a complicações do Covid no último sábado, então, nosso carinho, nossa atenção em oração com a família da irmã Ruth, em especial Ana Lúcia, que é a irmã do Diniel. Vamos orar pela esposa, sogra e cunhado do Pastor Josias, outro pastor apoiado pela nossa igreja, exemplo do Pastor Adiel, só que não na região amazônica, mas no Nordeste, lá em Sergipe, Aracaju, e a esposa do Pastor Josias, sua sogra e seu cunhado estão aí enfrentando problemas de saúde em relação à Covid e também o Pastor Josias perdeu um cunhado, portanto, o irmão da sua esposa, por isso também, a família está enlutada e lutando aí contra a Covid, mesmo cenário da família da nossa irmã Ruth. Será que temos de orar por isso? É claro, ainda que essas coisas não estivessem acontecendo, nossa oração seria imprescindível, quanto mais agora. Lucas e Letícia Leite, ou Lucas e Letícia Cobos, irmãos, irmãos nossos, e eles são irmãos também de sangue, estão aí se recuperando da Covid, não estão plenamente recuperados, ainda alguns desafios, vamos orar por eles. e estendendo a oração pela família a Sirlene, que é a mãe do Lucas e da Letícia, está com sintomas aí da Covid, não há uma confirmação, está realizando exames, foi para o hospital e conta com a oração da igreja. Ainda na família Leite, o Sérgio e a Abigail também com sintomas, foram para o hospital, realizaram exames, estão aguardando a Raquelzinha do Sérgio e da Abigail já confirmou a Covid, aí o teste positivo, também com sintomas, vamos orar, portanto, por toda a família Leite e os irmãos Severino e Solange pedindo, vamos pedir a Deus pela preservação, graças a Deus eles estão bem, eu soube que hoje o irmão Severino inclusive, se não foi ainda, vai ser vacinado, então, orar pela preservação do Severino e da Solange, toda a família Leite aí, na atenção da nossa igreja, na atenção da nossa oração. Ontem, a irmã de Jaci pediu oração por sua mãe Edna e por seu irmão Heriberto, que estão enfrentando um problema muito sério de saúde, não tem a ver com a Covid, mas, um programa que inspira aí, muito cuidado, muito delicado, muita tensão. O nosso irmão Júnior, Miguel Vitor do Santo Júnior, ele pede oração por sua mãe, nossa irmã Zumina, irmã Zumina Marques, que é membro da nossa igreja, ela está com um problema de saúde, uma questão aí bem delicada também, vamos orar pela irmã Zumina, o pedido de oração aí do Júnior. A irmã Marlene Arruda, também conhecida como Marlene Odete, pede oração por sua irmã Marisa, que está com um problema de saúde também. Há outros nomes, há outros nomes e sem dúvida muitos que estão participando aqui do Pão das Três, agora ou posteriormente, também tem nomes ou você mesmo, algum problema de enfermidade, que Deus tenha misericórdia, vamos orar. Famílias enlutadas, então já falamos aí, já ressaltamos, reiteramos, a família da irmã Ruth, em especial Patrícia e Ana Lúcia, irmãs do Tiniel, sobrinhas, portanto, da irmã Ruth, que estão sofrendo bastante, é natural, com a perda do irmão. E também outra família enlutada, a família da nossa irmã Alice, Assunção, Alice do Tiago, perdeu o primo Kleber, ontem nós estávamos, nós vínhamos orando aí pelo Kleber, já uns 15, 20 dias aproximadamente, se não for mais, e ontem Deus o levou, Deus o recolheu, ele cessou, então, todo o sofrimento sob o qual Kleber estava submetido, e agora ele descansou. Graças a Deus, porque Deus é perfeito, é soberano, bendito seja o nome do Senhor, e a nossa oração pelo consolo, pelo conforto, a família do Kleber, a família da Alice, portanto. oração pelos desempregados, há sempre alguém com quem nós nos relacionamos, que enfrenta o problema do desemprego, tomara que este problema seja superado, tomara Deus, que seja feita a vontade de Deus. Oração pelos profissionais de serviços essenciais, sempre destacamos os irmãos e amigos e familiares nossos que trabalham em hospitais, clínicas, médicas, laboratórios, análises clínicas, postos de saúde, UBS, UPA e seus congêneres, todos os irmãos, consultório dentário, dentistas, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, seguranças, vigilantes, pessoas que estão aí sempre na linha de frente, com contato público e vamos orar pelas autoridades públicas da área da saúde. A impressão que temos é que nossas autoridades quando dizem que sabem o que estão fazendo, o cenário parece demonstrar o contrário. Não vamos aqui tecer mais considerações, mas infelizmente esta é esta a impressão que nós temos. Eles dizem saber o que fazem e nós percebemos que eles não sabem o que fazem. Mas nós sabemos o que fazer, orar pelas autoridades. Se por um lado as autoridades não sabem o que fazer, o povo de Deus sabe muito bem o que fazer. Respeitar as autoridades e sobretudo orar por elas. então nós sabemos o que fazer. Vamos respeitar as autoridades e sobretudo orar por elas. Colocar as autoridades diante de Deus em oração. Muita coisa. Praticamente o tempo aqui compartilhando os motivos de oração equivaleu ao tempo da devocional. Que Deus nos edifique em ambas as coisas. Vamos orar, irmãos? Vamos orar pelos outros? Vamos passar um tempinho juntos orando? Vamos lá? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos livrou de todo o mal. O Senhor nos livrou da noite. O Senhor nos livrou das trevas. O Senhor nos livrou da cegueira, da escuridão, das garras do maligno. O maligno quis ou quer nos arrastar para a noite, mas o Senhor nos levou para o dia, para a luz, para a glória do teu santo nome. Graças te damos porque não somos da noite, mas somos do dia, somos de Jesus, somos da luz. Bendito seja o teu nome, que se compadeceu de cada um de nós, que veio ao nosso encontro e abriu nosso entendimento e abriu nosso coração para que a tua palavra tenha lugar em cada coração. Não queremos aninhar o mal, as trevas, a escuridão no coração, mas queremos que habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Te agradecemos Pai, por tua palavra, te agradecemos por toda provisão e toda proteção que temos recebido do Senhor. Te louvamos pelo sustento, pelo livramento, te louvamos pelos irmãos idosos, pelos profissionais da saúde, amigos nossos, irmãos, que já têm recebido a primeira ou até a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Te agradecemos pelos idosos, anciãos da nossa igreja, que já estão sendo abençoados com a vacina. Graças que damos, Senhor Deus, pedimos agora, por tua compaixão, por tua misericórdia, por tua graça, Deus soberano, pedimos a tua bênção sobre os enfermos, sobre os que estão lutando contra a Covid-19, outras enfermidades, outras enfermidades muito mais crônicas, complexas, tão distantes da nossa capacidade. Na realidade, Senhor, não temos capacidade nenhuma que não seja pelo Senhor, não temos capacidade alguma se não for pelo Senhor, misericórdia, abençoe a família do irmão Severino, abençoe todos os seus, guarde esta casa do mal, pedimos a tua bênção sobre as demais famílias que estão lutando contra a Covid-19, te louvamos pelos que estão se recuperando, pelos que já estão curados, pedimos a tua bênção sobre os enlutados também, e os que estão ao mesmo tempo enfrentando luto e enfrentando a pandemia, de perto, Deus forte, Deus bom, Deus benigno é o Senhor, nós só confiamos em ti e recorremos a tua misericórdia, abençoe a família do pastor Josias, abençoe a todas as famílias de Vila das Belezas, das igrejas locais que estão participando conosco no Pão das Três, abençoe o teu povo em toda a terra, pedimos a tua bênção sobre os profissionais da área da saúde, nossos irmãos, amigos e familiares que trabalham em hospitais, clínicas, laboratórios, postos de saúde, assistência social, atendimento direto ao público nas mais variadas frentes, teias misericórdia Deus, te louvamos por preservá-los, pedimos que o Senhor os preserve, guarde-os do mal, pedimos a tua bênção também sobre todas as autoridades constituídas no Brasil, em especial no Brasil, pedimos pelas autoridades públicas da área da saúde, que o Senhor dê direção, que o Senhor dê a correção, que o Senhor dê o rumo, o norte, o que fazer, como fazer, dê sabedoria aos homens e mulheres envolvidos nas frentes aí para o combate da pandemia, seja a frente sanitária, seja a frente econômica, seja a frente política, Senhor, misericórdia, temos realmente a impressão que as autoridades não sabem o que fazem, mas nós, por tua palavra, sabemos o que fazer, queremos respeitar toda autoridade constituída, e queremos em nome de Jesus que o Senhor abençoe a todos os governantes, da menor cidade brasileira, até Brasília, da menor repartição pública, até as grandes autarquias, esplanada dos ministérios, os palácios em Brasília, todos, do menor ao maior, sejam ricamente abençoados pelo Senhor, queremos o bem das nossas autoridades, e queremos que as nossas autoridades sejam prósperas na presença do Senhor, este é o nosso desejo, esta é a nossa súplica, Deus Pai, pautados na palavra do Senhor, misericórdia de nós, misericórdia da igreja da vila, nossa igreja, igreja do coração, que o Senhor abençoe o nosso povo, te louvamos por esta tarde, em nome de Jesus, amém Deus. Nós, nós não somos da noite, somos do dia, graças a Deus, por esta tarde, por este dia, por este tempo, em que passamos diante de Deus, considerando sua palavra diante do Senhor. Amanhã, quarta-feira, culto, à noite, para a glória de Deus, culto da igreja batista em Vila das Belezas, pelo canal no YouTube, amanhã, às 20 horas. Para quem ainda não sabe, o canal nosso no YouTube é muito fácil de ser acessado, na internet é somente digitar Igreja Batista em Vila das Belezas e YouTube. Digitou, já está no canal, já acessa o canal e amanhã não deixe de participar do culto às 20 horas. Cultuar a Deus é prerrogativa do povo de Deus. O pão das três, amanhã nós não teremos, em razão do culto, o pão das três retorna na quinta-feira às 15 horas aqui no Facebook. Aí é mais fácil. Amanhã não teremos, portanto, quinta-feira, pão das três às 15 horas com o pastor Júnior Martins. Lembrando que o pastor Isael está de férias. Boas férias, pastor Isael. Ele sempre acompanha o pão das três. Boas férias, pastor Isael. Aproveite bastante com a rosa que seja um tempo muito prazeroso, muito precioso para vocês. Então, pastor Isael de férias, pastor Júnior e eu revezando aí o pão das três. Tenham todos uma boa tarde, uma boa noite, que Deus nos abençoe.